Fala pessoal do canal Geografia da plataforma Gabaritagel e hoje nós vamos falar de matemática e mega importante para sua preparação que é o estado de São Paulo sobre o viés econômico e também o transporte. Vamos falar das principais rodovias que vão cortar o estado de São Paulo. Então é uma temática regionalista como eu sempre bato aqui no canal temáticas regionalistas Fulvest, Unesp, Unicamp adoram. Bora para a questão? Então aqui nós temos o mapa do estado de São Paulo e primeiro ponto eu vou trazer esses pontinhos aqui que representam as principais cidades do estado. Claro que nós temos outras eu também vou trazer para vocês. Então primeiro ponto eu tenho aqui São José dos Campos é a região do Vale do Paraíba que você vai ter interligação de São Paulo e Rio de Janeiro. Olha aqui. Essa região aqui é uma das regiões de ocupação mais antiga do estado. Vem desde aquele processo da cafeicultura que vai gerar muito recurso para essa região. Hoje é um importante polo industrial. São José dos Campos se destaca por ser um tecnopolo ligado aí à indústria aeroespacial. É só lembrar do ITA, da Embraer, do INPE que são instaladas aí na cidade. Cara, top cidade de São José dos Campos. Aqui embaixo você tem Santos, o porto de Santos. Então você tem ali um porto de exportação em Santos. E bem próximo aqui a Santos você tem São Vicente que é um porto de importação. Continuando aqui você tem Sorocaba. Isso aqui também é uma importância histórica. Uma região ali dos tropeiros de ocupação do interior de São Paulo e também do sul do país. Depois você tem aqui Campinas que também é um tecnopolo. Depois eu vou falar mais de Campinas. Subindo aqui Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente, Marília e Bauru. Eu posso trazer também aqui nessa região de Campinas as cidades de Rio Claro, Piracicaba, Limeira, Americana, Jundiaí. São importantes cidades também nessa mega região do estado. Depois eu posso trazer aqui também mais próximo a divisa entre a região de Campinas e a região de Ribeirão Preto. São Carlos, Araraquara, que são cidades importantíssimas aí. O que o aluno tem que ficar ligado também? Essa região aqui, o Vale do Ribeira do Iguape, no qual a principal cidade é essa daqui, que está mais ou menos localizada aqui, que é Registro. Tudo bem? Agora eu vou trazer aí as principais vias do estado de São Paulo que você tem que estar na ponta da língua, cara. Então você está, ó, ligação de São Paulo ao Rio de Janeiro, a Via Dutra. São Paulo a Belo Horizonte, a Fernão Dias. São Paulo a Curitiba, a Regis Bittencourt. Olha aqui, São Paulo a Ribeirão Preto, a rodovia Ayanguera. São Paulo a São José do Rio Preto, você tem a ligação Ayanguera, Bandeirante e Washington Luiz. Depois você tem a ligação, ó, região de Sorocaba, até aqui Bauru, Marília. Você tem Castelo Branco e Marechal Rondon. São os principais eixos de circulação do estado de São Paulo, beleza? E, tá, Jean, me fala mais das características dessas cidades. Então agora um outro ponto importante que você não pode deixar, ó, não pode. Já apresentei as características de São José dos Campos. Aqui, ó, você tem Campinas, que é um tecnopolo. Quando eu falo de Campinas, você lembra da Unicamp, mas você também tem que lembrar da PUC. São polos universitários que desenvolvem pesquisa e qualificam a mão de obra. Isso atrai indústrias de tecnologia de ponta, das novas tecnologias ligadas a biotecnologia, telecomunicações, informática. Campinas é conhecida como Vale do Silício Caipira, o Vale do Silício Brasileiro, pela grande quantidade de indústrias ligadas ao desenvolvimento de tecnologia de ponta. Tudo por conta dessa ligação, universidade e indústria. Saindo de Campinas, ó, a gente vai pra Ribeirão Preto, a Califórnia Brasileira. É um apelido que a cidade tem. Você tem aí mais de 700 mil habitantes e é uma cidade muito conectada ao agronegócio. Próximo a Ribeirão Preto, você tem um município que chama Sertãozinho, que tem uma grande quantidade de usinas sucroalcooleiras ligadas aí à extração da cana pra transformar em etanol ou açúcar. Essa questão do agronegócio é tão importante no município de Ribeirão Preto que é a principal feira agrícola da América Latina acontece na cidade, a Agri Show. Não pode esquecer disso, que é uma característica econômica de Ribeirão. Saindo de Ribeirão, venho pra São José do Rio Preto. É um polo de serviços e comércios que vai abranger, ó, todo o noroeste paulista. Então, Gema, você atravessou, você falou que chega até aqui em Arassatuba. Sim, Rio Preto polariza a região de Arassatuba. Como essa questão é de 1982, olha que questão antiga, mas uma questão muito relevante, tá, pessoal? Arassatuba disputava polaridade com Rio Preto. Hoje não. Hoje Rio Preto vai abarcar toda essa região aqui que está na minha mão e vai transpor os limites do estado de São Paulo. Então, São José do Rio Preto, ó, vai polarizar toda essa parte de Minas Gerais aqui, ó, até o município de Prata. Porque chega no município de Prata, aí uma outra cidade de Minas Gerais vai polarizar, que é Uberlândia. São José do Rio Preto também polariza todos os municípios que estão no limite entre o estado de São Paulo e o estado do Mato Grosso do Sul. Suave? Tá, Gemma, o que é um polo de comércio e serviços? Na área de serviços, o que que Rio Preto vai oferecer pra essa região? Saúde e educação. Só pra você ter uma ideia, Rio Preto tem uma faculdade de medicina que é a FAMERP, tem a UNESP, também tem uma grande quantidade de universidades particulares. Tem três faculdades de medicina. Isso já liga a saúde. São José do Rio Preto tem um hospital de base, que é um hospital de escola ligado à FAMERP, que vai oferecer serviço pra toda essa região. Fora outros hospitais, né, particulares, que também um número enorme de clínicas, de diversas especialidades. Só pra você ter uma ideia, não é só de Minas, Mato Grosso do Sul, que vem pra São José do Rio Preto. Você tem, pessoal, que vem até do norte se tratar aqui. Fora que na região noroeste, aqui na divisa entre a região nordeste e a noroeste, você tem o município de Barretos, que tá ligado ao turismo, ao rodeio, que eu acho que você já tem uma ideia aí, a capital do rodeio do Brasil. Mas também tem uma importância gigantesca na área de saúde por conta do Hospital do Câncer de Barretos. Tudo bem? Vendo aqui, nós estamos numa região recente de ocupação, que é o Pontal do Paranapanema. Aqui nós temos o Rio Paranapanema, que vai desaguar no principal rio da bacia, que é o Rio Paraná. Aqui é o Pontal do Paranapanema, uma região recente de ocupação. Então, se eu coloco a mão aqui, ó, essa região é mais antiga de ocupação de São Paulo, e essa aqui é uma ocupação mais recente de doação de terras. Aqui a gente tem até uma problemática de concentração de terras no estado de São Paulo, nessa região que você tem a ação do movimento sem terra, só pra você fazer um cenário aí da estrutura fundiária do estado de São Paulo. Aqui é a principal cidade, é Presidente Prudente, que também vai oferecer o quê? Comércio e serviços pra toda essa região do Pontal. Na parte central do estado, você tem, ó, Bauru e Marília. As duas cidades rivalizam como as mais importantes da região central do estado. Mas ali você tem São Carlos, você tem Araraquara, como se fosse polos secundários. Mas Bauru emergiu atualmente como a principal cidade, porque é um polo ligado muito à área da saúde e da educação. Percebeu que as características de polos regionais ou capitais regionais tá ligado muito a ofertar saúde e educação. É que atrai, é que polariza, beleza? Só lembrar, Bauru tem USP e o maior campus da Unesp. Hoje tem até medicina em Bauru. Tem o Centrinho, as cirurgias de buco maxilo. É uma cidade importantíssima na dinâmica econômica do estado de São Paulo. Tá? Como eu falei pra vocês, aqui próximo tem São Carlos. Vou puxar esse adendo aí, que é importante, porque São Carlos oferece esse serviço de educação com qualidade. É uma cidade que tem somente USP, UFSCar, Instituto Federal. Tá no centro do estado, então a locomoção é muito facilitada. Então atrai o pessoal de São Paulo, atrai o pessoal do interior pra estudar na cidade. É uma cidade universitária. Só pra você ter uma ideia, São Carlos tem a maior quantidade de doutores por número de habitantes do Brasil. Doutor, aquele que tem doutorado, que fez pós-graduação, tá? Então fez o mestrado, chegou no doutorado, depois ele pode fazer o pós-doutorado. Só pra você elucidar que possivelmente você vai fazer também na USP, porque você é gabarita gel, beleza, pessoal? Tá, então, ó, passei aí pelas principais características. É uma aula bem dica pra você entender o cenário das principais cidades do estado de São Paulo. Vamos pra questão, ó. Nos eixos de industrialização assinalados a partir de São Paulo, 1, 2 e 3, correspondem às cidades que têm funções de capital regional. Mas eu vou melhorar esse termo como polo regional. Estamos falando de hierarquia urbana, tá? Então nós temos, ó, a principal cidade, que é São Paulo, que é uma metrópole nacional. Depois eu tenho Campinas, que é uma metrópole regional. E depois eu tenho os polos regionais que eu falei pra vocês, beleza? Vamos lá. Ah, e essa hierarquia, ela tá ligada à função. Quanto mais função eu desempenho, mais eu estou acima na hierarquia urbana. Continuando. Trata-se respectivamente do quê? Tá, então é uma questão que quer que você saiba as cidades que estão representadas aí nos eixos, né? Então o eixo 1, como eu falei pra vocês, é São José dos Campos. Eixo 2, Sorocaba. Eixo 3, São José do Rio Preto, beleza? Poderia apontar outros eixos aqui, né? De novo, Bauru, Marília, Prudente, Arassatuba, Campinas, Santos, Rio Claro, Piracicaba, Limeira, Americana. Até aqui na região Bragantina, onde você tem Bragança Paulista, região Mojiana, que você tem Mojimirim. Então você tem outros polos de menor importância no estado, mas são mega blaster relevantes aí pra uma prova da FUVEST que quer selecionar. Então qual é a resposta? Olha aqui, a alternativa é São José dos Campos, Sorocaba e São José do Rio Preto. E aí, pessoal, curtiram esse estilão? Deixa o like, se inscreva no canal, divulgue aí pra galera, porque aqui é o canal oficial de geografia pra FUVEST. É só aqui que você estuda as regionalidades que vão aparecer na sua prova. Beleza, pessoal? Tamo junto. Abraços.